Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Amazônia S.A., sempre preparando você para ter uma semana de sucesso. E como é bom poder mostrar aqui as ações empreendedoras que fazem do nosso estado o mais promissor do Brasil. E hoje você vai conhecer os ganhadores do prêmio SESI Qualidade no Trabalho, conferir as homenagens às consultoras Romanel, na Fecha das Estrelas. Saber tudo o que rolou no Prêmio Destaque desse ano e muito mais. Vai perder? Tudo isso em 18 segundos.